O que é a auriculoterapia neurofisiológica e como ela trata seus problemas de saúde? E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Lirani e Suliana aqui no canal eu falo sobre como você pode tratar as suas dores, as dores das pessoas à sua volta com auriculoterapia, uma técnica natural, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E o que é a auriculoterapia ou a acupuntura auricular, que é uma outra terminologia que você pode encontrar? É uma técnica que estimula pontos do pavilhão auricular previamente mapeados. É uma técnica milenária e os seus primeiros relatos encontram-se aí cerca de 360 anos antes de Cristo. São os primeiros relatos escritos e você pode identificar ou verificar esses conteúdos dentro, por exemplo, do livro do Imperador Amarelo. É o Leidin. É uma técnica milenar e mesmo profissionais que queiram introduzir essa técnica, mesmo começando do zero, ele pode aprender e se incluir na sua prática diária. Talvez você nunca tenha ouvido falar da auriculoterapia, mas ela é uma técnica natural, um método terapêutico aplicado na China há mais de 5 mil anos atrás. Isso mesmo. Essa técnica, ela não utiliza medicamentos, portanto, não tem efeitos colaterais. A auriculoterapia, ela utiliza pontos localizados no pavilhão auricular e estimulando o sistema nervoso central. Esses pontos, eles correspondem a nossos órgãos, as funções do nosso corpo e uma vez estimulado, eles enviam esse impulso, esse estímulo até o cérebro. E aí desencadeiam fenômenos físicos, liberando neurotransmissores, como por exemplo, a dopamina e as encefalinas, e que são responsáveis pelo reequilíbrio do nosso corpo, dos órgãos. E você pode estar aí se perguntando, tá legal, mas em que situações a auriculoterapia oferece resultados? E eu posso dizer que a auriculoterapia pode ser utilizada para tratar pacientes, pessoas que estão sofrendo em mais de 200 doenças. Muitos estudos demonstram os excelentes resultados no tratamento, por exemplo, de dores de cabeça, cefaleia, insônia, dores de forma geral, dores crônicas, hipertensão arterial. O ponto da hipertensão arterial, por exemplo, nós temos pontos emergenciais que você pode eliminar de uma vez por todas, rapidamente baixar a pressão de um paciente numa emergência. E até você pode ver um vídeo que eu falei sobre isso e mostrei esse ponto aqui. Coloca ele aqui que você pode ir lá assistir depois. Também ela vai trabalhar em situações de vício, alcoolismo, por exemplo, ou drogas, utilizando drogas, pacientes que estão aí sofrendo com isso, não conseguem se livrar do vício ou até mesmo do tabagismo. Ela também vai aliviar dores da fibromialgia, dores, pacientes que estão aí, pacientes oncológicos, que têm efeitos colaterais da quimioterapia, a auriculoterapia também pode ajudar. Problemas emocionais, como a depressão ou o transtorno obsessivo compulsivo, toque. Problemas neurológicos, que vêm, por exemplo, junto de um AVC e aí o paciente consegue ter sim uma melhora de qualidade de vida e muito mais. Nós podemos também utilizar em crianças, em mulheres, homens, idosos, gestante, claro que com devidos cuidados. E você ainda pode estar se perguntando, mas a comunidade científica reconhece a auriculoterapia? E o que eu te respondo é que sim. A Organização Mundial de Saúde reconhece a auriculoterapia, ela reconhece as práticas integrativas desde 1978 e recomenda a inserção delas nos sistemas públicos de saúde de forma geral. As práticas integrativas, elas são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais e naturais, voltados para não só tratar a doença, mas também para prevenir. Tanto a acupuntura quanto a auriculoterapia fazem parte dessas práticas integrativas. E segundo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde aprovou em 2006 a Portaria 971 da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que são as PNPICs, que estão integradas no Sistema Único de Saúde. Isso mesmo, no SUS. Além disso, o Conselho Nacional de Saúde recomendou a divulgação das práticas integrativas até mesmo para o tratamento do COVID, demonstrando o enorme crescimento do uso da técnica que passou a ser aplicada não apenas no tratamento das doenças, mas na prevenção delas. A técnica passou a ser fortemente difundida e hoje é praticada em mais de 80 países. E só esse fato já seria suficiente para demonstrar a eficácia dela. Mas, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no embasamento científico, há mais de 5 mil artigos para você pesquisar aí no Google Acadêmico ou na PubMed, que é uma base de pesquisa na área da saúde e até mesmo na BVS. Os maiores sites de busca para o assunto de saúde. Basta você digitar Auriculotherapy com THY no final. Portanto, gente, a auriculoterapia é científica sim. Não é superstição, não tem nada de místico ou tem que ter uma energia ou um clima para tratar esse paciente. Não precisa de nada especial, apenas de conhecimento. Também não precisa de equipamentos caros ou um lugar calmo e tranquilo, aconchegante, uma meia-luz, não precisa de um ambiente especial. Ela não precisa nem que o paciente acredite para dar resultado. Aliás, conta para mim aqui nos comentários o que você já ouviu falar da auriculoterapia. Gente, eu já ouvi cada coisa que você nem acredita. Ela precisa tão somente de um profissional habilitado. E quem pode utilizar a técnica? Essa técnica é muito interessante, por exemplo, para profissionais da saúde. Médicos, cirurgiões dentistas, farmacêuticos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas de uma forma geral, massoterapeutas, profissionais ligados à estética, educação física e também profissionais que oferecem melhoria da performance. Todos eles podem oferecer ao paciente ou ao cliente os benefícios da auriculoterapia, o que ela apresenta. Por quê? Porque ela também trabalha na performance, na redução do estresse. Ela melhora as noites de sono, ela retira dores e tudo isso sem o uso de medicamentos. Então, às vezes, tem aquele empresário que quer melhorar a concentração, poder de foco, melhorar, por exemplo, para fazer um concurso público, estudar mais, ter essa capacidade de melhorar a sua memorização, a auriculoterapia pode ajudar. E isso sem o uso de medicamentos, ou seja, sem efeitos colaterais. Isso é fantástico. Podemos tratar pessoas doentes quando... E também atuar na prevenção. Ou mesmo na melhora de performance também de atletas. Você, profissional da saúde, que atende criança, idoso, gestante, sabe da dificuldade que é o tratamento deles. E são pessoas que merecem uma atenção especial, em razão da sua condição diferenciada. E em razão das respostas que o organismo desses pacientes oferecem. Você, que atende atleta, sabe que medicamentos podem gerar, por exemplo, problemas com o doping. E eliminar os profissionais da competição. Para os profissionais que conhecem a auriculoterapia, não existe esse problema. Mas será que somente profissionais da saúde podem aplicar a técnica? E eu digo para você, não. Não importa se você é ou não da área da saúde. O que importa é se você quer aprender a técnica. Eu tenho vários alunos que não eram da saúde, não conheciam a auriculoterapia e hoje atendem a si mesmo, aos familiares, amigos e os pacientes. Eles se dedicaram, aprenderam e hoje conhecem a técnica e ganham como auriculoterapeutas. Mas, muitas vezes, mais do que ganhavam em suas antigas profissões. Posso dizer isso com muita tranquilidade. Que a técnica funciona porque nesses mais de 12 anos atuando na auriculoterapia, eu venho acompanhando os resultados dos meus pacientes e dos meus alunos. Dos pacientes dos meus alunos. Casos como esse aqui, de paralisia facial ou até mesmo de hipertensão que foram resolvidos com a auriculoterapia. Muitos alunos também já estão alcançando resultados financeiros que nunca tiveram antes. Como esse aqui, faturando mais de 5 a 10 mil reais a mais por mês. A verdade é que conhecer essa técnica gera uma oportunidade para você tratar você e sua família sem medicamentos, reduzindo as despesas da farmácia e ainda oferecendo aos seus pacientes um tratamento natural e diferenciado. Já pensou? Se você gostou desse conteúdo, então se inscreve no canal, toca no sininho para ser notificado quando tiver novidade. E tem mais vídeo aqui no canal que eu preparei exclusivo para você.